Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o lançamento oficial do Nubank Débito. O Nubank realmente virou banco? Tem muita gente por aí falando que o Nubank agora é banco, hein? Vou esclarecer para vocês aqui no canal, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nubank lança débito e saques e fica mais perto dos grandes bancos. Funcionalidade está agora em fase de teste com 10 mil clientes. A empresa de cartões Nubank anunciou hoje função de débito, a possibilidade de saques em dinheiro para quem tem sua conta digital, a Nuconta. Com isso, a instituição passa a permitir pagamentos e transações e fica ainda mais perto dos grandes bancos de varejo. Existem mais de 20 milhões de pessoas que pediram cartões Nubank e a gente ainda não conseguia aprovar. Precisávamos melhorar nosso modelo de análise, afirmou David Vélez, cofundador do Nubank. A modalidade débito contará com a possibilidade de saque em caixa de eletrônicos, uma demanda dos clientes. A funcionalidade está agora em fase de teste com 10 mil clientes. O saque será possível nas máquinas do banco 24 horas. Hoje, diz David Vélez, a Nuconta é a maior do que todas as contas do banco digital brasileira juntas. A maior conta digital do mundo. Para ele, o crescimento do Nubank se deu por um marketing boca a boca contra investimento e publicidade em meios massivos feitos por bancos tradicionais. O novo serviço chega depois que o Nubank recebeu, no mês passado, o aval do Banco Central para atuar como instituição financeira. Em janeiro, o Nubank já havia recebido a ataliação do presidente Michel Temer para as empresas financeiras. O Nubank chegou ao mercado em 2013 e fez sucesso em um ambiente marcado pela concentração de grandes instituições financeiras. A companhia brasileira recebeu o reporte de 200 milhões de dólares da gigante chinesa de tecnologia, a Tencent, dona da WeChat, aplicativo de mensagem largamente utilizado para fazer pagamentos na China. O negócio avalia a fintech em 4 bilhões de dólares e coloca a companhia entre as startups mais valiosas da América Latina. Gente, tudo bom com vocês? Está gostando do vídeo? Está curtindo? Dá um like para a gente, se inscreva no canal. Se gostou ainda mais, seja um patrocinador, vire membro do canal clicando nesse botãozinho azul, seja membro e ajude a comunidade Cartões de Crédito a crescer ainda mais. Teremos agora vídeos diários, né? Nossos vídeos são diários e também agora em dezembro nós teremos as rapidinhas do Alta Renda, podendo ter até dois vídeos. Um vídeo às 10 da manhã e outro vídeo às 4 horas da tarde no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Continue assistindo o vídeo. Com a possibilidade de saques em dinheiro, o Nubank faz caminho inverso ao dos grandes bancos, que correm para digitalizar e enfrentar as fintechs. Mas o movimento faz sentido. O dinheiro em nota não vai acabar no dia para a noite e talvez continue exercendo função importante por muito tempo. Uma pesquisa do Banco Central mostra que 96% dos brasileiros usam notas rotineiramente, enquanto 52% dizem usar cartão de débito e 46% crédito. Pois bem, o Nubank não é banco. O Nubank não vai virar banco. Não virou banco. Ele é uma fintech. É uma conta de pagamentos. O cartão é de débito, mas certamente seria apenas para bancos. Com essa autorização do Banco Central, então eles liberaram esse cartão na modalidade de débito para utilizar dentro de uma conta de pagamentos. E aí a instituição financeira, o Nubank, ele acaba sendo realmente uma instituição financeira junto à conta de pagamentos. O Nubank é um cartão de crédito. Não se confundam. O Nubank é um cartão de crédito. A Nuconta é um produto do Nubank. E o Nubank e o Rhoads é um outro produto do Nubank. Então a Nuconta passa agora a aceitar cartão de débito. Eles vão emitir os cartões de débito para aqueles clientes que têm a Nuconta. Com isso, aqueles clientes que têm nome no SPC e têm a Nuconta já operando com ela, você terá o cartão de débito exatamente como esse, que é o do Nubank na modalidade de débito. Quando o Nubank quiser fazer uma análise sobre o cliente da Nuconta, eles terão a chance de migrar esse cliente de débito também para cliente crédito. Então o Nubank tem uma grande fatia no mercado aí. A Nuconta tem mais de 2 milhões de contas, né? O cartão Nubank são 5 milhões para cima, né? Então juntos tem mais de 7 milhões de clientes aí cadastrados na conta Nubank e a Nuconta. E com isso, o Nubank ganha mais mercado ainda. Um problema aí é que para fazer saque nos caixas 24 horas, cada saque que você fizer nos caixas 24 horas, você vai pagar R$6,50 por saque. Então se você for sacar dinheiro com o seu cartão de débito do Nubank nos caixas 24 horas, você irá pagar R$6,50 por saque. Então tem um problema aí, que tem várias contas digitais que não cobram nada para fazer saque. Na Nuconta, você vai pagar R$6,50 por saque. Então, se você é uma pessoa que usa aí para fazer 4, 5 saques durante o mês, você vai pagar R$6,50 vezes a quantidade de saque que você fizer, acaba se tornando uma tarifa bancária. Então preste bem atenção. Se você é uma pessoa que usa para fazer saque, não compensa. Se você é uma pessoa que só faz transferências gratuitas, aí sim, legal. Caso contrário, você vai pagar aí R$6,50 por saque, acaba sendo uma tarifa mensal de uma conta corrente. Tá certo? Espero ter conseguido esclarecer para vocês sobre a Nuconta, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, quero mandar uns abraços, então. Abraço de hoje vai para o meu amigo Rodrigo Purman, um grande abraço para você. Kerley Freitas, um grande abraço para você também. Claudemilton Rodrigues, da Adicrato, do Ceará, grande abraço para você também. Atualidade Games, Fortaleza, Ceará também, grande abraço para vocês. Adelino Fernandes, um grande abraço, meu amigo. Rafael Levy, um grande abraço para você também. E Flávia Aço, Roraima, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um beijo.